MÚSICA 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 Pessoas de Deus, o amor, transformando a glória do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Mas os reis, quando fizeram, cantos para a casa do Senhor. Aleluia! Aleluia! Senhoras e senhores, Senhoras e senhores. Meu Deus! Meu Deus! Vou dar uma praça de Deus! Estou na boa pra você!